Boa noite, Tia Euripides, como está o Senhor? Boa noite, Tia Euripides, como está o Senhor? Eu estou emocionada, você foi meu professor Eu estou emocionada, você foi meu professor Hoje fazem nove anos do meu terno na congada Hoje fazem nove anos do meu terno na congada O Senhor me motivou e estou muito emocionada O Senhor me motivou e estou muito emocionada Aí, David, dos Salgadinhos! Meu amigo Tia Euripides é um grande capitão Meu amigo Tia Euripides é um grande capitão Vem cantar aqui comigo o Senhor e o João Vem cantar aqui comigo o Senhor e o João Aí, Tia Euripides, João Paulo, grandes capitães Atendendo o seu pedido Faço um verso no improviso É uma honra eu vi cantar com a filha do paraíso É uma honra eu vi cantar com a filha do paraíso Tia Euripides, João Paulo, grandes capitães Quem sabe faz ao vivo Eu nasci numa palhoça, fui criado lá na roça O meu pai foi catireiro Ainda trago na lembrança meu brinquedo de criança Era uma caixa e um pandê Cresci e vi dançar com o gado E nos heróis do passado Eu prestei muita atenção Hoje na minha cidade eu falo com humildade Sou um simples capitão Mas sendo realizado De fazer teste improvisado Pra alegrar o meu povo Aê, uma salva de palmas Tia Euripides, João Paulo, é show Quando chega o fim do ano Que as tongada vem chegando Meu coração bate contente Por revê meus companheiros E também os congadeiros Os amigos estavam ausentes Põe o joelho no chão Faça a minha oração Pra cumprir com o meu papel Começando por Jesus Eu sinto que uma luz Ilumina lá do céu Com o coração sorrir Eu vou me aplaudir Para mim é um troféu Aí um presente De Euripides João Paulo Aceitei este pedido E fiquei muito contente Aceitei este pedido E fiquei muito contente Os aplausos de vocês Obrigado, minha gente Os aplausos de vocês Ele merece Obrigado, minha gente Aí um carinho De Euripides Pra abençoar o nosso prefeito Peça a bênção lá do céu Pra abençoar o nosso prefeito Peça a bênção lá do céu Boa sorte Boa sorte pra você E pro seu vice Daniel Boa sorte pra você E pro seu vice Daniel Aí Marcelo Moraes Vice Daniel É show Te Euripides E João Paulo Canta mais um Te Euripides Mais um Te Euripides Mais um Mais um Mais um Hoje eu olhei pro céu Avistei a estrela guia Vi o cruzeiro do sul E o Rosário de Maria No lindo cavalo branco E meu São Jorge guerreiro E Nossa Senhora do Rosário E a Santa Catarina Abençoando os congadeiros E Nossa Senhora do Rosário E a Santa Catarina Abençoando os congadeiros O povão está gostando Eu fiquei horas e horas Contemplando o infinito Viu São Domingo e São Jerônimo Vi também São Benedito Vi minha Santa Ifigênia Oh Maria irmão amada Vi meu Cristo Salvador Mandando paz e amor Pra nossa festa da congada Vi meu Cristo Salvador Mandando paz e amor Pra nossa festa da congada Tio Euripides João Paulo Obrigado Obrigado Quem gostou bate palmas ao Tio Euripides João Paulo Faltou o senador Filhas É show De paraíso É show